Olá, pessoal! Vamos fazer a questão de número 7? Mas antes, pessoal, dá um curte no meu vídeo, tá bom? Se inscreva no meu canal e ative o sininho pra que vocês possam receber as minhas notificações dos vídeos que eu faço, tá bom? Então, vamos lá! Questão de número 7. Os alunos do sétimo ano participaram de uma pesquisa a respeito da preferência quanto à língua estrangeira. O resultado foi registrado abaixo. Aqui está a língua estrangeira, inglês, espanhol, francês, italiano e outras, quantidade de alunos e as porcentagens, tá bom? Insira as porcentagens correspondentes a cada setor do gráfico e pinte-o de acordo com a legenda. O que é pra gente fazer? É pra fazer o seguinte. Nesse gráfico de setor que eles trouxeram prontinho pra nós, já tá até coloridinho, é pra gente colocar as porcentagens desse quadro. Essas porcentagens, a gente vai escrever elas aqui. E na legendinha, de acordo com o que você for colocando a porcentagem, por exemplo, o azul é de quem? É de língua inglesa, espanhol, francês, italiano ou outras? Aí, a gente escreve aqui quais as línguas estrangeiras que é dona dessas cores. Vamos começar assim, ó. Quem é o maior setor aqui da circunferência? É esse de azul. Maior setor, maior porcentagem. Vamos ver na tabela quem é maior porcentagem? Maior porcentagem, vamos ver, trinta e nove por cento inglês. Então, a gente coloca trinta e nove por cento aqui no azul, a gente escreve trinta e nove por cento, e aqui na frente do azul a gente escreve em inglês. Viu como é fácil? O de verde é a segunda maior porcentagem. Vamos ver quem é a segunda maior porcentagem na tabela? A segunda maior porcentagem, no caso, é vinte e oito por cento, que é espanhol, tá? Então, a gente vem aqui no verde, escreve vinte e oito por cento, e na frente do verde a gente escreve espanhol. Gente, se o de vocês não tiver colorido aí no material, vocês devem pintar, tá? Eu não sei como que for o material pra vocês aí na escola, mas se tiver assim, é só fazer igual a tia Bel. Se não tiver colorido, vocês podem usar até essas cores que estão aqui mesmo, tá bom? Ó, o terceiro setor maior é esse de vermelho. Vamos ver quem é a porcentagem maior, a terceira maior? Observa só, que a terceira maior é dezessete por cento francês, né? Então, a gente vem aqui no vermelho, escreve dezessete por cento, tá bom? E na frente do vermelho, a gente vai escrever francês, tá bom? Agora, qual é a próxima porcentagem maior aqui? É esse lilás, né? O lilás é maior do que o amarelo. Então, no lilás, a gente vai ver qual é, depois do dezessete por cento, quem é menor que o dezessete por cento aqui? O onze por cento, que é outras. Então, aqui nesse lilás, a gente coloca onze por cento, e na frente do lilás aqui, a gente escreve outras. Agora, restou a menor porcentagem de todas, que é o cinco por cento do italiano. A gente coloca cinco por cento aqui nesse amarelinho, e na frente do amarelo, a gente escreve italiano. Certo, pessoal? Então, essa é a resolução da questão de número sete, tá bom? Então, não esqueça de curtir o meu vídeo, gente. Vai aí embaixo, dê uma curtidinha aí, tá ok? Ativa o sininho, se você não é inscrito, inscreva no meu canal, tá bom? Eu vou deixando o meu beijo, beijo, com muito carinho pra todos vocês.